Olá, galera! O Braulio, gostosão da área, chegando pra vocês. Tem mulher que é ridícula. É, tem mulher que é ridícula. Como se a beleza dela fosse a única na Terra. Mas nem todas são assim. Eu conheci muitas no aplicativo. Mas só falo das que me marcaram. Maria. Foi uma portuguesa que jamais esqueci. Ela era tão charmosa, mas tão bonita, que só de a gente olhar dá tesão. Sex. E ruiva. Olá, como estás? Olá, Maria. Estou ótimo. Estou bem. Moro em Lisboa? Sim, hoje estou por Lisboa. E você? Moro em Lisboa? Moro em Alfama. Em Lisboa também. Hum, gosto muito da região que você mora. Tem uma noite agitada. Sim. Quer tomar um café comigo? Não bebo café. Hum, e o que gosta de beber? Gosto de sons e de vinhos. Ah, então vamos tomar uma taça de vinho. Por que só uma? Foi só uma maneira de falar. Chateei você? Nem por isso. Não. Hum, pensei comigo. Como era difícil conversar com as mulheres portuguesas. São mais fechadas. E você nunca sabe se está agradando ou não. Não. Hoje não posso. Era importante mostrar alguma ocupação. Mas no momento eu não fazia porra nenhuma. Amanhã que horas? Pode ser às 20 horas. Podemos nos encontrar em Alfama mesmo. Próximo à igreja de Santo Antônio. O que acha? É? Não.